Bom dia, gente. Já acordamos, agora é sete e pouco. Bom dia, gente. Já acordamos, já me arrumei, a gente tá indo pro café da manhã agora. E a gente tá bem preocupado porque aqui até pra passar roupa cobra, que é uma coisa bem chata no caso. Mas a gente não vai conseguir passar as nossas roupas, então a gente vai dar um jeitinho com o pé de passar. Mas a gente vai tentar. E o que importa é isso. Cada coisa que você pega, gente, é um prato diferente. Então fica o café da manhã bem grande assim, mas tipo assim, a fila das comidas é muito grande. Então a gente acaba pegando muita coisa pra gente poder se alimentar bem e não passar fome. Que da hora! Eu acho que não ia cumprir porque senão ele vai agarrar. Olha que coisa linda, gente. Olha esse mar, amigos. A piscina ainda não me deu. E aí a gente tá indo conhecer um pouco do navio em si. Então vamos lá. Gente, aqui é uma sala de jogos. Tem ping-pong e tem aquele xadrez enorme. Sabe? Ó. A gente tá ventando bastante. Sim, sim. Não! Tipo, tirou a mesa. Ai, que medo do celular, gente. Meu Deus do céu. Tem uma quadra. Bom dia pra vocês. Vamos lá, viu? Tem uma quadra. Frio. Frio, 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 frio. Ali tem as piscinas de baixo. Ela chupiscando bastante. Não tem por onde entrar pra aqui, não, galerinha? Gente, aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Que doutura. Aqui é o final do navio. Eu vou mostrar rápido pra vocês que eu tô morrendo de frio. Olha que lindo. O nosso rastro. Estamos deixando São Paulo. E ali tem jacuzzi, tem esse negócio ali que eu não sei falar muito bem também. Mãe tá molhando tudo. Eu me molhei inteira. Eu me molhei inteira. E tá tudo bem, tá tudo ótimo. Gente, a gente tá vendo várias lojas aqui. Tem de joias, de óculos, tem loja de lembrancinhas também. Aqui eu acho que é as fotos que a gente tira. Aí vem tudo pra cá. Olha, tem outro bar. Olha o cruzeiro aqui. Que bonitinho, né, gente? Tem mais essa área aqui, gente. Olha que linda. Ai, é aquele negócio 3D, gente. Que da hora. Olha. Aqui provavelmente é o lugar de algumas festas que tem. Hoje a gente vai pra festa, galerinha. Se preparem que hoje teremos festa. Tem festa teen, tem festa do disco que vai ter hoje. E é isso, a gente vai. Agora a gente tá indo pra cá. Vou pegar carona com o papo. Olha o bagulho. Olha a porta. Olha a grande. Olha. Aqui tem outro bar também. Olha o sapato grande. Sim. Tem essa área aqui, gente. Que é uma área mais de... Ai, o coração é... Olha o tanto de looks de... Sei lá o que que é isso. Mas olha que lindos. Vocês estão olhando o meu lá no fundo. Ó. Muito lindo. Provavelmente a gente não poderia estar aqui. Mas a gente já está. Aqui, gente, não deu pra ouvir nada. Porque eu tava ventando muito. Mas eu tava explicando que ali é onde ficam os comandantes. Que ficam comandando lá de cima. E ali é uma piscina privada só pra eles também. Sabe, funcionar. Não funcionaram. Eu acho que é só os comandantes. Esses pessoal. Gente, tá tendo esse negócio de exercício. Legal. Vou fazer amanhã. Agora eles ficam tendo esse joguinho que é tipo argolinhas e você tem que enxergar ali. E tipo assim, é bem complicado mesmo. Bem complicado. E eu vou ir ali daqui a pouco. Giovana, te pôr. Giovana, te pôr. Vai, essas agendas do meu filho? Acho que pelo menos o meu filho. Pelo menos o meu filho. Fala aí do Giovana. Fala aí do Giovana. Fala aí do Giovana. Enquanto a Giovana aí, entre 50 pessoas, ela tá no final. Fala aí do Giovana. 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 Seu nome? Giovana. De onde? Boa, São Paulo. Ah, do lado do Calmão. Isso. Perto de Suzana. Sim. Tremoleste. Exato. É nóis. Júlia Feta. Equipe ouro. 3, 2, 1. Grito que é. Grito que é. Grito que é. Hoje eu sei que eu vou ganhar. O senhor do B.A. Mas é, como é que a vida faz de novo? Grito que é. Grito que é. Grito que é. Hoje eu sei que eu vou ganhar. Quando eu falar coca pra cá, vanta pra lá. Sprite vira. E quem for errando, eu vou tirando. Vamos lá. 3, 2, 1. Coca. Fanta. Coca. Fanta. 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 Coca. Coca. Fanta. Coca. Fanta. Sprite. Sprite. Opa. Já tem aqui, ó. Gente, não liga, mas já tô acabada. Eu estou trocando de biquíni agora. E a gente tá indo lá pra área das piscinas, porque o tempo melhorou, então a gente vai um pouco lá no mar. Acabei de me arrumar, gente, pra me ficar com a piscina. Fiz uma make mais elaboratinha, cabelo assim, sem tempo pra eu tirar uma foto. Tô com esse liquide. Acho que se eu apoiar vocês aqui, vocês não caem. Tudo certo? Tudo certo. Esse daqui. E é isso. Vou tentar gravar um discoteco agora. Agora são 1h30 da tarde, abriu um sol, todo mundo veio pra cá, curti um pouco. Tô com meu biquíni. Eu acho que é pra lá, pai. Vocês que estão aqui. Aqui é a parte de Toboágua, que eu ainda não tinha mostrado pra vocês. Olha que enorme essa área. Gente, a gente tá aqui já. Olha o tanto de gente que já tem, porque abriu um sol, assim. Como a gente tá indo pela costa, eu acho que se for falar o lugar exato que a gente tá, a gente tá, tipo, acho que... Espírito Santo. Acho que a gente não mandou muita coisa ainda pro Salvador. Acho que Espírito Santo a gente tá. Gente, tem dois tuboáguas e aí os dois caem aqui. Vamos ver se alguém vai descer pra eu mostrar. Olha lá. A mulher foi. Tá gravando? Jesus! Meu Deus! Tá tendo competição aqui na área de... Ai... Tênis de mesa? Acho que é tênis de mesa o nome. Esqueci o nome. E é a semifinal aqui, eu acho. Acho que é a semifinal aqui, eu acho. Acho que é a semifinal. E vou ir pra lá, velho. Gente, aqui não tem... Ferro de passar roupa, você não pode trazer. E aí eu tô passando com um secador. Gente, o look do segundo dia, hoje vai ter festa do glitter. Visual maquiagem. Como eu não posso deixar a música rolando, eu vou explicar pra vocês o que tava acontecendo aí. Tava tendo um cover da banda ABBA. Eu não conheço muito, então eu fiquei só gravando mesmo, porque tava lotado de gente. Gente, esse garçom, ele tá conseguindo falar muito bem com a gente o português. Então, ele faz os céus e todo mundo. Hoje é a festa do fone, gente. Essa festa tão famosa que eu sempre quis ir. E hoje a gente vai poder... Aí eles vão pegar no meu cartão pra gente poder usar o fone. Tô muito ansiosa. Giovana? Isso. Obrigado. Obrigada. Essa é a festa do fone! Essa é a festa do fone!